Fala, galera! Bem-vindos a mais uma dose de conhecimento. Pra você que não me conhece, eu sou o Juno Barbosa, do canal aí, ó, Enfermagem Não e Crua. E hoje, galera, vamos ver uma questão aí, tá? E eu quero tentar ajudar vocês a pensar fora da caixa. Então, ó, vem comigo. Aí, ó, Fundep 2018, tá? Relacione a segunda coluna com a primeira, associando os cuidados de enfermagem para evitar complicações durante a administração de dietas enterais, as respectivas complicações. Dá um pause no vídeo e tenta resolver. Se não conseguir, vem comigo. Show? Isso aí. Galera, o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Que geralmente, as pessoas que vão fazer as questões, eles não vão dar de lambuja pra vocês, tá? Eles vão tentar complicar. Ou seja, analisando, esquecendo aqui, ó, esquecendo as duas colunas, tá? Vamos analisar somente essa aqui, galera, tá? Vamos analisar essa aqui. Olha aqui, ó. Vocês acham que ele iria dar de lambuja a questão com uma única alternativa? Eu não daria. Eu tentaria colocar mais alternativas ali próximo. Então, eu tenho quase certeza que essa aqui não é, galera, tá? Eu, se eu fosse chutar, eu não chutaria nessa. Por quê? Porque eu tenho três alternativas aqui, ó. Ó, uma, duas, três. No segundo item, eu tenho uma alternativa aqui e uma aqui que eu já excluí ela, tá? O que mais? Aqui neste item eu não tenho nenhuma. E neste outro eu teria duas, mas eu já excluí uma, então eu teria uma aqui, tá? Eu estaria entre a U, a A e a B, tá? Essa três eu eliminaria porque não tem mais nada repetido aqui, tá? Então, eu eliminaria essa aqui também. Pode ser a D? Pode. Assim como pode ser a C, mas por probabilidade, galera, assim, por modos que as pessoas formulam as questões, é bem difícil, tá? Então, eu iria entre a A ou a B, tá bom? Então, você vai tentar resolver ali, ó. Digamos que você encontrasse uma alternativa aqui, ó. Pode ver, ó. Aqui nessa questão aqui, ó. Aqui temos quatro, um, três e dois. Se você soubesse essa aqui, você matava a questão, tá? Matava a questão. Então, vamos ali. Manter a fixação da sonda limpa e seca e verificar o posicionamento da sonda a cada 12 horas. Qual das alternativas será que é? Galera, vamos para a próxima aqui, ó, que eu quero limpar aqui a tela e mostrar para vocês. Vamos de novo, tá? Então, vamos lá. Se eu acharia que essa seria a três primeira, vamos ver se bate essa três aqui, aí nós vamos pensar, ó. Seria essa aqui, né? Obstrução da sonda. Evitar medicamentos triturados, preferir formulações líquidas, ser possível irrigar a sonda com 30 ml após a administração de medicamento. Lembrando, nós estamos falando sobre a sonda naso-interal, tá? Então, realmente, para mim evitar que uma sonda obstrua, eu preciso sim triturar, evitar triturar o medicamento, né? Ou seja, mas como não tem como nós fazer o medicamento inteiro pela sonda, a gente tritura. Mas, então, triturar ao máximo possível, certo? Preferir só formulações líquidas, tá? Então, preferência líquido, né? Fica mais fácil para ir pela sonda. E irrigar essa sonda, depois lavar ela com 30 ml. Essa é a alternativa número três, tá? Realmente como nós tínhamos pensado. Vamos ver a dois. Manter a cabeceira do leito elevada, ou seja, vou deixar a cabeceira elevada. Durante a administração da dieta, por e depois, por duas horas, tá? Por duas horas depois. Então, vamos pensar. O que nós teríamos que marcar aqui, ó? Eu estaria, se eu fosse chutar, como nós vimos ali antes, entre a um, né? Então, vamos ver o que a um nos diz. A aspiração pulmonar. Opa, aspiração pulmonar. Isso aí, se eu manter a sonda, a cama elevada, a cabeceira elevada, eu evito uma aspiração pulmonar. Porque, concorda comigo, se eu baixar a cabeceira, os resíduos gástricos não ficam mais propensos a uma regurgitação ali, né? Entrando esôfago, subindo ali a região da traqueia e podendo aspirar. Então, essa sim é a um, galera. Olha aqui, ó. Mas vamos tentar ver as outras ali. Manter a fixação da sonda seca e limpa. Para que eu tenho que manter a fixação da sonda seca e limpa? Para evitar o deslocamento da sonda. Ou seja, se estiver seco e limpo, a sonda não sai, né? E eu sempre avaliar essa sonda, sempre a cada 12 horas, para ver se está certinho ali. Fechou? Então, aqui é 4. Olha ali a nossa alternativa 4. E o 2, galera, só pode ser aqui, ó. 2 é o que? Diarreia. Manter uma infusão contínua conforme prescrição. Ou seja, estamos falando sobre dieta enteral. Uma solução contínua e trocar a bolsa de dieta a cada 24 horas. Isso é muito importante, galera. Por quê? Uma infusão contínua. Tem as pausas, né? Às vezes tu pausou para aspirar o paciente, certo? Pausou porque vomitou. Pausou porque, enfim, N coisas, teve que medicar. N coisas. Então, a gente tem que trocar em 24 horas essa dieta, tá? Então, é evitar essas pausas no máximo possível. Vou tentar manter sempre ela contínua, essa dieta contínua. E trocar as bolsas a cada 24 horas. Ah, mas o que tem a ver com diarreia? Galera, micro-organismos, tá? Enquanto eu tenho um resíduo parado, né? Por isso que a importância de lavar a sonda, o resíduo parado de dieta, é, micro-organismos tem ali, bactérias, fungos, parasitas. Então, vão proliferar, entende? E vão acabar ocasionando diarreias, tá? Deixei, a bolsa foi lá, pausei ela, deixei e fui levando. Quando vê, ela passou mais de 24, 36 horas lá. Vai dar problema, galera. Então, é essa a intenção aí. Tá bom, galera? Vamos ver a nossa resposta, então, aí, a letra A, gente. É isso aí, galera. Foco nos estudos, certo? Se inscreva no canal, compartilhe, deixa um joinha. E se inscreva no Instagram, galera. Tem muita coisa legal por lá. E temos um grupo no Telegram de estudo também. Certo, galera? Um grande abraço. Osssss!